Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui um cuscuz temperado. Então gente, eu com esta panela aqui vou colocar um pouquinho de óleo ou azeite, e vamos também colocar um molho de tomate, um pouco de extrato de tomate. E agora a gente vamos partir para as verduras, né? Então agora eu vou fazer um, levar ao fogo aqui ó, tenho aqui cebola picada, tenho um pouco de coentro e dois dentinhos de alho. Então estou colocando aqui tudo aqui dentro e vou levar ao fogo. Bom gente, aqui está os temperos, já está fervendo. Aqui eu vou colocar três salsicha picadinha e deixar ferver aí por uns cinco minutinhos. Vamos deixar ferver aí. Gente, depois que eu fritei já aqui a salsicha, aqui já tudo bem nos temperos, no óleo, agora vou jogar tudo aqui dentro do cuscuz. O cuscuz já está pronto, né? Já está bem cozidinho. Já coloquei aqui nessa bandeja e vou juntar aqui nossas misturas, né? E dessa forma assim fica muito gostoso. Quem não fez, faça aí. Depois me marca aí no vídeo e fala aí se não gostou. E quem gostou também pode falar se gostou, né? Aqui eu vou colocar dois ovos. Também tem duas tomates. E aqui a gente só é misturar bem, misturar tudo. E olha que colorido, bonito que fica. Então, gente, quem gosta, quem gostou do vídeo aí curta, compartilhe, comente. Comente bastante aí, porque eu amo responder todos vocês. E aí, gente, aqui é o cuscuz temperado.